Olha, eu seria incapaz de mandar alguém fazer uma coisa tão bárbara. Fernando, pode ir lá, resgatar a Fernanda e ainda matar esses pivetes. Cara, nós somos irmãos. A gente foi criado junto. Não seria capaz de ordenar a morte de ninguém, muito mais daquela mocinha. Nesta terça, oito e meia da noite, Fernanda cai no jogo de Tobias. Desculpa ter pensado, enfim, acreditado que você seria capaz de cometer algo tão horrível. Mas vai ser difícil ele enganar a todos. Amor Sem Igual Amor Sem Igual